Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é sobre como vocês podem fazer, assim, pra cuidar da pele no verão. Bom, hoje é dia 1º de dezembro e o verão como é? Dia 21 de dezembro e acaba dia 20 de março. Pelo amor de Deus! Eu odeio o verão. No verão tem muitas coisas que podem fazer a nossa pele ficar sensibilizada. Até porque no verão normalmente estamos de férias. E normalmente a gente costuma ter uma exposição solar muito maior do que o normal. A gente vai à piscina, à praia. A gente, no caso eu, não vou porque eu não gosto. Mas você deve ir. E isso são coisas que podem agredir bastante a nossa barreira de proteção cultânea da pele. Então eu vou dar aqui algumas dicas de coisas que vocês devem evitar e o que vocês podem fazer para estar cuidando da pele durante o verão. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentem aqui quais vídeos é mais, assim, que vocês querem ver. Não se esqueçam também de me seguir lá no Insta e no TikTok, porque eu falo sobre pele, sobre a minha alimentação, que é uma coisa que a gente me importou bastante. Inclusive o último vídeo foi sobre a minha alimentação, vou deixar aqui nos cards. E então é isso. Me sigam lá nos dois, se inscrevam aqui embaixo, curtam o vídeo. E compartilhem também, porque muita gente vai pra praia e volta com a pele, ó, ferrada, né? Então, compartilhem. Bom, vou começar com coisas que você deveria evitar quando você está no verão, de fazer com a sua pele. Número um é... É meio engraçado até falar isso, né? Evitar exposição solar dos horários de pico do sol e, independente do horário, não deixe de usar o protetor solar. Pelo amor de Deus, o protetor solar sempre. Ainda mais se você quer ficar lá tostando, bronzeando. É... Se você usar o protetor, relaxa que você vai continuar tostando, só que pelo menos você está ali tentando não ter um câncer de pele. Bom, os horários, assim, de pico do sol são de 10h às 4h. Então, esse é o horário ali, de 10h às 4h da tarde, que você deveria evitar se expor ao sol. É... Acho que muita gente, no caso meu também, pelo menos, eu vejo que eles saem de casa às 9h e só voltam às 7h da noite. Então, enfim. Tô estourando você esse horário inteiro, né? Pelo amor de Deus, usem protetor solar. E não esqueçam de passar ele e depois aplicar, tá, gente? Senão, só ali no primeiro horário que vai estar protegendo. Depois, ó... Segunda coisa que você deve evitar. Evitar ficar com o rosto, assim, em contato com o cloro da piscina, o sal do mar. Assim, vai entrar no mar? Fica assim, a cabeça fica um pouquinho pra cima, não precisa, entendeu? Ficar mergulhando ali toda hora, porque o cloro e o sal fazem mal, assim, pra nossa pele. É... Podem ressecar a pele, né? Tirar a umidade ali da nossa pele. Então, tá sempre hidratando muito a pele, tá? Quem gosta de ir pra praia, fica... Tacando cloro, sal no rosto. Cuidado. Número 3 que a gente deve evitar são frutas cítricas em exposição solar. Isso é muito importante, não só em relação ao verão, mas em qualquer época do ano que esteja sol mesmo, tomar cuidado com frutas cítricas. Mas por quê? Bom, caso você deixe de cair, você entre em contato com algum chá, cascas de fruta cítrica, ou até mesmo fruta cítrica cair em você, isso daí pode acabar causando fotossensibilidade pra sua pele. E às vezes, quando você se expõe ao sol, por exemplo, deixou cair, sei lá, espirrou limão, ou casca de limão, enfim, qualquer coisa na sua pele. Você se expõe ao sol, você pode estar causando, né, uma fotossensibilidade. E, pelo menos, a do limão, você fica com fitofotomelanose. E é uma mancha isso, tá, gente? Causa uma mancha na sua pele. E com outras frutas cítricas também. Elas podem causar queimaduras graves e uma mancha na sua pele. Eu acho que ninguém vai ficar com a pele manchada, né? Ainda mais no verão que a gente tem vontade de andar pelada por causa do calor desgraçado. Então, pelo amor de Deus, cuidado, gente, com fruta cítrica. Número 4 é a areia da praia. Isso daí você tem que tomar muito cuidado real, porque às vezes ela é em atrito com seu rosto ali, pode ser super ruim também pra barreira contânea da sua pele. Que eu acho que é importante falar, a barreira contânea da sua pele é a camada de proteção que você tem da sua pele. Bom, a última coisa aqui que você deve evitar é a depilação e a exposição do solar. Acho legal dizer que 90% das coisas que podem ingredir a nossa pele no verão muito é a barreira de proteção da nossa pele. Eu acho muito importante, né? Frisar isso. É a depilação, como eu disse. Você pode acabar ressecando demais a pele. Quando você acaba ressecando muito, você pode estar tendo uma perda ali de proteção. Na hora, né? Você pode estar verificando a barreira de proteção, no caso. Dá bastante preferência a hidratantes que tenham ceramidas ou então as quelurônico, que ajuda a hidratar bastante a pele. Enfim, eu vou falar sobre isso agora. Bom, agora eu vou falar pra vocês coisas que vocês devem fazer na hora de cuidar da pele, principalmente no verão. Primeiro um é estar sempre aplicando o protetor solar. Caso você só vá sair com roupa, aplicação no rosto, mas se isso for numa praia ou numa piscina, você tem que aplicar antes de sair pra rua. Pelo menos uns 15 minutos antes de se esforar o sol que você deve aplicar o protetor, pra ele poder começar a fazer efeito, tá? Então, não esqueçam de aplicar. O FPS mínimo pro rosto, pelo menos, é 30. Então, apliquem e reapliquem de 3 em 3 horas o protetor solar. Ou sempre que vocês ficarem na água por um tempo, assim, meia hora, quando voltar, reaplica. É muito importante o protetor solar. Eu falei um pouco sobre a importância dele pra gente, pra nossa pele, no vídeo sobre manchas. Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem esse vídeo. Porque o verão tá muito ligado ao sol e o sol tá muito ligado à mancha. Então, acho que são dois vídeos muito importantes que vocês devem assistir. Acho importante lembrar também que a quantidade correta é meia colher de chá. Às vezes eu falo meia colher de sopa, meia colher de chá. É porque, gente, vamos lá, vamos olhar. Depende muito de qual colher de chá que você tá falando e qual colher de sopa que você tá falando. Eu vou mostrar aqui qual é a colher ideal de chá que eu estou falando. Mas, enfim, é essa colher aqui, a intermediária, não é nem tão grande, nem tão pequena. Mas é meia colher dela que você precisa para usar de protetor solar no rosto, para atingir o fator de proteção, pra começar a proteger a nossa pele. Como eu já tinha dito, o número dois, eu já disse agora há pouco, é evitar se expor no sol das 10 às 4 horas. Porque, realmente, é quando os raios EVA e EVB estão bem fortes e podem fazer muito mal mesmo à saúde da nossa pele. Não só no rosto, quanto no corpo. Número três, é hidratar muito bem a nossa pele. Dá preferência a produtos que tenham ácido hialurônico, ceramidas, pra ajudar a recompor a camada de proteção da pele e reter líquido pra nossa pele. Porque o sol acaba desidratando muito. Então, hidratem muito bem a pele de vocês. Número quatro. No calor, a gente costuma suar mais. Então, tende a sentir a pele mais oleosa. Não tem nada a ver ali com o blando, a cebacea, que minha pele ficou mais oleosa. E, por causa, normalmente, é por causa do suor, né, que entra em contato ali com a oleosidade. Parece mais fluida. Ela fica mais fluida. E aí, parece que você tem mais oleosidade. Mas, então, é importante você usar sempre produtos pro seu tipo de pele. Pra caso o produto não seja tão oleoso, juntar com o sensor, com a oleosidade da sua pele, virar um nome lequinho ali no rosto. Então, produtos sempre para o seu tipo de pele. Número cinco, é evitar maquiagem. Como eu disse, no calor a gente sua mais. E quem tem a pele oleosa vai juntar essa oleosidade com o suor e a maquiagem. Isso daí pode acabar, né, dando mais chance de obstruir os fóruns. E quando a gente obstruir o fó, acaba surgindo uma acne, que pode ser um cravo. E aí, se o cravo inflamar, vira uma espinha. Então, tentem evitar maquiagem. Usem, sei lá, só um corretivo bem aqui. Não puxa tanto aqui pra essa área aqui, que é onde costuma ter mais oleosidade. E na testa também. Para vocês, é se hidratar demais, gente. Bebe muita, muita, muita água. Eu já disse hidratar em questão de hidratante, né. Não só pro rosto, como pro corpo, tá. Mas hidratar bebendo muita água, gente. Pelo amor de Deus, pelo menos 2 litros de água por dia. Existe uma conta que você pode fazer para saber quanto de água você precisa tomar. Eu vou ver se eu acho e coloco aqui pra vocês. Mas, pelo menos aí, no mínimo, 2 litros de água, tá, gente. Porque o sol desidrata muito fácil. Tanto a pele, né, quanto a gente. Então, beba bastante água. E agora vamos para o último, que é o número 7. É, na hora que você estiver exposto ao sol, sempre procure estar com roupas adequadas. Procure sempre estar de boné. Se puder usar blusa, né, o VA, que tem aquela proteção solar, é muito interessante. E se você estiver na praia durante os horários de pico, que são de 10 às 4, procure ficar embaixo de uma barraca. Ou então, se protegendo um pouco do sol. Porque, como eu disse, agride muito a pele o sol nesses horários. Porque são os horários que estão bem... os raios estão bem fortes. Isso daí é muito ruim pra gente. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que eu possa ter ajudado vocês. Não esqueçam, pelo amor de Deus, de beber muita água. E de passarem muito protetor solar. Porque o sol danifica muito a nossa pele. Faz muito mal pra saúde da nossa pele. Além do que a nossa pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. Então, respeitem aí a pele de vocês. Passem protetor solar, sim. Se você quer se bronzear, pelo amor de Deus, continua passando protetor. Não vai ter problema nenhum. Você vai continuar se bronzeando. Mas, pelo menos, você vai estar se protegendo aí de um câncer de pele. Que câncer de pele é ali, minha filha. Só na cirurgia, tá? Na lâmina, bem bonitinha. Então, cuidado com isso. Por favor, usem muito protetor solar. E cuidem da pele de vocês durante o verão. Durante o ano inteiro, né? Mas no verão, principalmente. É isso. Não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram, no TikTok. Que eu falo sobre pele e minha alimentação, um dos dois. Também não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo. Curtir muito o vídeo. E compartilhar. Porque, gente, isso daqui é uma utilidade pública. Ah, lembrei. Porque eu não tava lembrando no início do vídeo. Esse vídeo é uma utilidade pública aí pra vocês. Pra vocês cuidarem da pele durante o verão. Que sabemos que muita gente gosta de ir pra praia, né? Tudo bem que agora a gente tá no meio do corona. Então, não sei nem se... É óbvio que bom, gente. No início do corona, todo mundo saindo aí, né? Mas, enfim. Então, é isso. Não se esqueçam de se inscrever. De curtir. E de compartilhar. Como acabei de dizer, isso daqui é uma utilidade pública, esse vídeo, para todos vocês. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.